Olá pessoal, sou a professora Luciane e nessa aula iremos estudar sobre o método científico. O termo ciência engloba tantos conhecimentos adquiridos pelo mundo, no seu cotidiano, quanto os conhecimentos adquiridos por meio dos métodos científicos, das pesquisas, das observações e conclusões. Vejamos. Para realizar a investigação científica, alguns passos são importantíssimos. O primeiro deles seria a situação-problema, a elaboração de um problema, partir de um ponto de vista, de uma questão que você quer resolver. Para isso, você vai elaborar algumas hipóteses. Em seguida, experimentar, fazer alguns experimentos na qual você testa essas hipóteses. Temos a análise dos resultados, sendo que essas análises são feitas a partir de uma fundamentação teórica, onde vários autores que escreveram ou pesquisaram sobre o assunto, aqui serão citados. E por fim, a conclusão e a construção do novo conhecimento. O conhecimento está em constante transformação. Então, o método científico acaba tendo a finalidade de contribuir de uma forma ou de outra para a construção do conhecimento. Bom, o relato do problema. Sempre que se observa o fato, se formulam algumas perguntas. Como que ocorreu isso? De que maneira? Quando? Que fatores contribuíram para que esse problema, para que essa situação ocorresse? Então, a partir da formulação dessa pergunta, você começa a levantar hipóteses, ideias que vão ajudá-lo a responder essa questão. Então, a pergunta deve ser respondida por meio de pesquisas e conclusões. A hipótese. A partir do conhecimento prévio, o pesquisador faz observações, registra o problema e sugere algumas soluções para resolvê-lo. Então, a partir dessas ideias levantadas, dessas questões, você vai testar uma a uma para ver se ela tem fundamentação, se realmente você está certo dessa ideia, se realmente isso ocorre. A partir disso, a gente já tem as nossas primeiras conclusões. E aí vem a próxima etapa do método científico, que seria a experimentação. Testando hipóteses. A partir de uma hipótese, o cientista pode fazer previsões, testá-las por meio de observações e de experimentos. Então, vários experimentos podem ser realizados para testar uma hipótese. Podem ser experimentos por meio de microscópio, ou apenas de observações mesmo, de comprovações, de análises dia a dia, ou outras coisas que serem mais convenientes no momento. A análise desses resultados. A análise do resultado ocorre onde as conclusões sobre as hipóteses são testadas. Então, se uma hipótese é verdadeira ou não, é nesse momento que a gente vai ter uma resposta. Essa análise toda, ela é feita a partir da comparação de algumas teorias já realizadas e comprovadas sobre o assunto. Então, a partir desses princípios científicos, ou seja, desse conhecimento popular, desse conhecimento prévio sobre determinado assunto, o cientista, o pesquisador, ele começa a analisar outras possibilidades para complementar ou até alterar esse conhecimento já existente. Então, a partir daí é que se inicia o método científico, a observação, o construir em cima de ideias que já existem. Então, os princípios científicos, eles são um conjunto de conceitos ou modelos com o qual é possível explicar diversos fenômenos. A conclusão. A conclusão da pesquisa, então, após você considerar toda a pesquisa, todo o resultado, toda a elaboração que você teve, todos os testes e suas hipóteses, aí você tem essa conclusão da pesquisa. Então, por mais bem sucedida que uma lei ou uma teoria seja, nada está comprovado até que não se prove ao contrário. Então, ela pode ser sempre corrigida, aperfeiçoada ou até substituída. À medida que se descobrem novos fatos ou se realizam novas experiências. Basta uma pesquisa, uma fundamentação teórica para isso e uma comprovação por meio de experiências. Algumas considerações importantes. As tecnologias que hoje são tão frequentes e tão comuns no cotidiano dos seres humanos, elas são frutos da produção científica. Então, o método científico vem por séculos, causando inovações na humanidade. É importante destacar que o processo científico, ele não consegue resolver todos os problemas da sociedade. Eles devem ser acompanhados pelo processo de várias outras áreas, como social, política e econômica. Causando assim, muitas alterações, muitas inovações em prol do ser humano, em prol da vida humana. Além disso, os princípios éticos devem nortear qualquer pesquisa científica. Esses princípios se referem a cuidado com a vida, com a natureza, com todo o meio ambiente e com os recursos oferecidos por ele. Nenhuma pesquisa pode ser vinculada de suas aplicações práticas e de suas eventuais consequências sociais. Toda pesquisa gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Aliás, nem sempre a ciência produzida é usada para o bem. Muitas vezes ela é utilizada na fabricação de armas e equipamentos que também causam mal aos seres humanos. E aos seres, e a todos os seres do planeta. É isso aí pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho